Foi por culpa da diva que eu acabei perdendo os direitos sobre o meu filho. Mas o senhor perdeu? É, perdi totalmente. Eu só vim me despedir da senhora. Eu tô de partido, eu vou pra Suécia. Mas pra tão longe, seu Horácio... É, eu vou definitivamente, não volto mais. Ah, eu queria deixar um grande abraço pro seu Sebastião também. Tá bom. Eu nada posso fazer pelo senhor. Dona Berenice. A senhora, a senhora sempre foi maravilhosa comigo. Que isso? Eu que tenho que agradecer, muito obrigado por tudo. Que isso? Olha, eu tinha muita coisa pra resolver, mas não podia ir embora sem passar aqui e dar um abraço na senhora. Obrigada. Boa viagem. Mais uma vez, obrigado por tudo. Vai com Deus. Boa viagem, meu filho. E não esqueça da gente, viu? Não, de jeito nenhum. Vê se escreve. Escreva, senhor, com certeza. E vai com Deus. Obrigado. Adeus. Adeus. Foi tanto. Diva é maluca mesmo. Um homem tão buraco. Mãe, o Horácio passou por mim e nem me olhou na cara. Acho que ele ficou louco. Você é que é louca. Diva, por pura burrice, você acaba de perder um casamentão, minha filha. Você é a única da família que não pensa. Ai, nossa, mãe. É isso mesmo. Não sei, você pegou esse jeito de falar dos caipiras, esses pensamentos bobos, pronto. Não tem mais jeito. Todo mundo muda. Menos você. Continua pensando errado e falando mal. Mãe, eu sempre falei assim, ué. É isso mesmo. Já tá me deixando nervosa. Ah, a senhora tá me pegando no pé. Olha aqui. Não fala mais. Cala a boca. E não fala comigo. Eu não quero ouvir sua voz. Enquanto você não corrigir essa pronúncia. É. É sério. Viu, Diva? Nossa. Eu não fiz nada. Falar diferente. Falar diferente. Por que eu vou falar diferente assim de uma hora pra outra? Estão implicando comigo, isso sim. Ah, minha própria mãe me renega. Eu não sou burra, eu sou uma coitada. Tudo isso pra mim bancar uma granfina. Ô, Diva, você é burra, hein? Eu já não te ensinei que não é pra mim bancar, é pra eu bancar. Ah, pra cá, Zé Linha. E eu, hein? Mas como é que pôs de acontecer isso? Eu esperava isso. Não dá, rapaz. Não dá pra acreditar. Eu sou inocente. Eu tô inocente nisso. Mas existem provas contra você. Que são falsas. Sim, são falsas. E como é que nós vamos poder provar se não formos a um julgamento? E daí? Não sei. São falsas, pô. Não dá pra te falar mais nada. São falsas. Esse camarada aí tá inventando essa história. Eu não comprei arma nenhuma. Ele nunca me vendeu faca, coisa nenhuma. Eu não quis envolver o nome da Simone. Não podia, não queria. Mas ela pelo menos poderia... Sei lá, poderia chegar lá, dizer a verdade e... Falar alguma coisa, poxa. Se ela quisesse, se ela não me odiasse tanto... Eu não quis pedir. Acho que eu não tenho o que pedir mesmo. Mas se ela quisesse, ela poderia ter me ajudado. E ela está ajudando. Tá, tá ajudando, sim. Se ela se nega até a depor. E quem instruiu pra se portar dessa maneira? Quem instruiu pra ela ser... O que você quer que eu diga pra você? O advogado dela, é claro, né, Sampaio? Fui eu que instruiu Simone pra que ela agisse dessa maneira. Como você... Peraí... Sampaio, não me confunde não. Como você que instruiu? Como assim? Nós temos que ter um trunfo. Mas um trunfo pra usá-lo na sua defesa. Sua mulher te amando, nada ia adiantar. O seu depoimento seria arrasado pela promotoria. Agora, fazendo dela sua inimiga pública... E apresentando Simone como testemunha-chave... Nós conseguimos provar sua inocência. Pera, pera, pera. Você vai falando, falando, falando. Vê se eu estou entendendo direito. Você quer me dizer com isso tudo que ela está agindo dessa maneira... Mais como uma encenação. Que ela está fazendo tudo isso, no fundo, é pra me ajudar. É isso? Exatamente isso que eu estou querendo que você entenda. Que a Simone... O que você está falando, senhor? Sampaio... É sério isso? Sampaio, é bom demais, pô. Eu não sei nem que eu... Te juro, agora eu não sei que... O que eu posso te dizer? Que você não está falando isso só pra me animar, não, né? De jeito nenhum. Pai do céu. Pô, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha vontade é de falar com ela agora. Nada disso. Peraí, deixa eu... Você não vai querer estragar tudo o que a gente conseguiu fazer até agora. E daí? Não importa nada, prisão. Eu quero falar com ela. Deixa eu falar. Eu preciso. Sinto muito, Cris. Sinto muito te dar essa notícia. Mas houve uma falha no sistema de combustão e a caldeira explodiu. Priscação e a caldeira explodiu. Priscação e a caldeira explodiu.